Bom, eu não vou ser radical aqui sobre essa questão do Damião, pra um lado ou pra outro, dizendo assim, não, não pode vir de forma alguma, não tem que vir voando. Mas eu vou manifestar a minha opinião. Eu sou cada vez mais contrário à questão de repatriar jogadores. Damião tem uma linda história no Internacional, foi um jogador que ajudou em momentos importantes, em momentos vencedores, em momentos que o time precisava dele pra subir. Então a história do Damião está escrita. Eu sei que ele está bem lá no futebol asiático, mas não acho que seja a melhor alternativa. É um jogador que tem um salário alto. Se ele viesse numa condição, tem 34 anos, encerramento da sua carreira como atleta profissional, num salário absolutamente condizente com o futebol brasileiro, não com o que ele mereceria ganhar no auge, mas condizente assim, olha, vem pra cá pra encerrar tua carreira, contrate dois anos, tal. Condizente com essa realidade dele, aí até poderia ser útil, uma alternativa pro Enner, em algum momento pra jogar junto, ou pra ser o reserva, melhor ainda. Mas não acho que seja o grande jogador pro Internacional pra próxima temporada. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Eu acho que o Damião vai ser um excelente reforço. Um cara, assim, que pode fazer a diferença. Com a sua experiência, com a sua vontade, ele está em terasso ainda. Eu acho que o Goiás vai receber um grande reforço pra próxima temporada. Tu acha que ele é jogador pra um clube do tamanho do Goiás, é isso? É hoje, é. Eu acho que tu tá desmerecendo o Damião, porque tu não acompanha ele como eu, tu não acompanha ele. Hoje, 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 é isso aí. JB. É que o primeiro de tudo, eu acho que é importante, é fundamental deixar claro... É, agora o JB que tá falando... Chamou, chamou, o Chico levantou das férias, né? Feriado, cestou, aquela coisa. Ele precisa de um DJ aqui pra animar ele e tal. Acho que é uma boa ideia, meu neguete. Acho que é uma boa ideia. Gostei, gostei. Eu vou puxar teu tapete agora e vou botar o DJ. Meio que era o nome do DJ, a Bandeira já teve um DJ no seu lado. Já, não, mas ele... DJ Cabeção não era? Gente boníssima. É DJ Cabeção. Manda muito bem. Só não era o local pra ele fazer o lugar aqui. Não sei, é a tua opiniãozinha, né? Não, não, é a minha opinião. Não sei se eu concordo contigo. Mas o Cabeção, bate o DJ. Ouvia muito ele na Rádio Cidade. Lembra da Rádio Cidade? Tu não lembra da Rádio Cidade? Eu não lembro dele. Não, não. Tá, mas assim, ó. Era o Fino e o Cabeção. Mas lá pelas tantas, o Schickler vem pra mim. É bom deixar claro pro torcedor o seguinte. Nós estamos aqui projetando um cenário que pode acontecer. O Inter não fez nenhum movimento ainda pelo Damião. É que o Damião tá em final de contrato. Fez uma muito boa trajetória no futebol japonês. Foi campeão, foi artilheiro, foi escolhido o melhor jogador em várias oportunidades. Ele vem de uma passagem muito bem sucedida no Japão. Eu lembro até de uma última vez que a gente conversou com ele aqui na Bandeirantes. O Damião tava super adaptado. Ele morava numa cidade próxima, uma cidade menorzinha que era próxima ao grande centro. Ele tava tirando carteira lá pra dirigir e tal. Ele mesmo, sem ter motorista e tal. Tava super adaptado. Só que agora, ok, está por voltar. Mas eu tô numa dúvida. Ao mesmo tempo que eu penso assim, cara, não é mais o mesmo Damião que te entregou. Pra mim, a melhor passagem do Damião foi... A melhor passagem mais madura foi naqueles anos que ele veio ali, depois da... 11-12. Hã? 11-12. Não, não, não. Teve aquele ano maravilhoso e tal. Mas a mais madura foi agora, aqui na Vicente. O rebaixamento. É, depois da... Quando o Inter foi subir, né? O Inter sobe por ele. O Inter sobe por ele. É, 2017. 2017. O Inter sobe pelo Damião. Ele foi espetacular ali. Você vai dizer, ah, mas o JB empilhou o gol lá. Não, mas é que... É mérito dele, mas o time lá era muito bom também. No rebaixamento, o Inter não subiria se não fosse o Leandro Damião. E no ano seguinte, ele faz um Brasileirão de 11 gols, 10 decisivos. 10 gols que deram. E sabe o que eu acho até que tem que ter gratidão. Assim como o D'Alessandro, que voltou pra jogar a Série B, o Damião veio pra jogar a Série B. E foi importante. Acho que isso é uma referência interessante. Mas eu não tô dizendo que o Inter tem que contratar ele por isso. Tem que ver que eu me coloco em tese contrária ao nome dele. Não como tu que desmerece o futebol dele, tá? Não, não é isso. E ele tem que ir pro Goiás. Aí eu não embarco nessa. Tá, mas é ir pra pra quem? É que gratidão também tem preço ou não tem preço? Qual é o custo dessa galera? Vou te dar um exemplo. O Damião, se o Soares ficasse no Grêmio, seria uma baita alternativa pro Grêmio ter o Damião. Seria uma baita alternativa. Não é um Goiás o tamanho dele. Mas o Inter tem Enervalência. O Inter tem Enervalência. Tem Luka. E se tiver um Damião, o Damião, eu espero que faça mais do que o Luiz Adriano tá fazendo. Sim, o Luka vai jogar com Luka de novo. É isso aí. É, é isso aí. Esse é um ponto também. Vem, Diogo. Eu acho que o grande senão, porém, do Leandro Damião é o Luka. E eu explico. O Inter não fez uma análise da temporada 2023 suficiente pra dizer, olha, o Luka serve ou não pra ser reserva do Enervalência. Talvez se levante a hipótese de que o Inter possa trazer o Leandro Damião ou qualquer outro centroavante na próxima temporada, porque não se tem a certeza ainda do tamanho que o Luka tem pra ser hoje uma opção ao Enervalência. Tanto que o Inter não libera o Luiz Adriano pra jogar no futebol da Arábia Saudita, talvez também por essa incerteza. Agora, se o Inter já chegou a uma definição de que o Luka não tem o tamanho nem a qualidade pra ser o reserva do Enervalência, eu não tenho acompanhado o Leandro Damião mais recentemente. Mas pela idade, pelo histórico, por tudo, talvez até seja um substituto melhor no banco do que o próprio Luiz Adriano, por tudo que o Luiz já apresentou pra gente aqui em Porto Alegre. Só que eu acho que o Inter deveria ter feito uma análise melhor do Luka pra depois chegar a uma conclusão se precisa ter um centroavante que não ganha pouco, né? O Damião não é um jogador de valor baixo, né? Ele ou qualquer outro que o Inter possa trazer pra ser reserva do Enervalência. Então, eu acho que o erro é do princípio. E se o erro é do princípio, tem que cuidar agora pra não cometer um segundo, porque dois erros não fazem um acerto. Daniel Oliveira. Eu vou usar os teus argumentos contrários ao Damião pra defender a contratação do Leandro Damião. Boa. Meu Deus. Eu penso que a questão da idade é muito relativa. Eu não vou ser preconceituoso. Daqui a pouco tem jogador que, 34 anos, ainda pode render bastante. Acho até que é o caso do Damião. Vou partir da premissa de que é um jogador que vem diante de uma situação de saída do Luiz Adriano. Olha, sinceramente, seria um bom nome. Até porque eu nunca vi um jogador tão afeito a jogar no Internacional como o Damião, né? O Damião é uma coisa incrível. O Damião joga no Internacional e começa a fazer gol. Então, pra reserva, diante do cenário que o Internacional tem, traz um jogador com experiência, jogador que conhece o clube. Não vai ter aquele problema de adaptação, talvez um pouco na parte física, mas eu considero interessante essa possibilidade. É, a gente tá vendo os gols dele aí, inclusive, né? Não sei se esses gols são de muito tempo atrás ou são recentemente. São os últimos gols dele, tá me dizendo, Paulo Pires aqui pelo ponto. Um jogador que tá, que tá em forma, tá jogando, tá querendo, tá mostrando, tá afim. Isso é um dado positivo. Eu não vou concordar com o Ribeiro, que é jogador pro Goiás. Não, não. Tá, pra esse time de tipo Figueirense, Goiás, Goianense, até Goiás é o time de Serie A, né, Guati? Não, Ribeiro, nós entendemos o porquê que você citou o Goiás. Mas tu diminui ele quando tu trata ele como jogador pro Goiás. Não, é que eu acho que esse é o mercado dele. Ele, na minha opinião, né, um jogador que tá muito tempo fora, com 34 anos, né, ele, assim, ó, ah, mas o Daniel usou a idade. Tá bem, mas tu tem que ser um cara fora da curva pra jogar com 35, 36 anos e custar o que custa. Não, não, mas assim, ó, vamos partir da seguinte premissa. O Inter contrata o Leandro Damião diante de uma realidade financeira do Internacional. Qual é a realidade financeira do Inter tá pagando um balaio pra todo mundo? Tá, mas aqui, ó, o Inter contratou o Luiz Adriano, tá, aqui, pela biografia e tal. Esse é o padrão. Ele não tem um salário alto. 200 mil. Tá. Tá bem. Se o Leandro Damião aceitar essa condição do Internacional... Ó, deixou. Não, deixou. Eu troco o Luiz Adriano pelo Leandro Damião. Ah, é, aí sim. É, não, é que essa era a minha... Mas isso aí... Só que assim, ó, o Damião ainda é um cara que tá com contratos maravilhosos, entendeu? Ah, tudo... O Damião é um cara... O Luiz Adriano tava jogando em alto nível na Turquia, não tava? Hã? Luiz Adriano? Estava em alto nível na Turquia. Então, cara, o Inter já tentou essa... Esse cenário, o Inter já tentou? Aposto a Longuri? Ah, não é o Luca? É, mas daí que é culpa do Inter, né? O Inter não fez a mais suficiente do Luca ainda, né? Nós estamos empilhando ex-jogadores, assim, do clube, que aí eu concordo com o Beneguete, mas quando a gente repatriar não é assim. Não, eu sou cada vez mais contrário a isso. Aí, aí tu barra, aí realmente não surge ninguém, não surge absolutamente ninguém, cara. Não, mas tu tem razão. Mas, né, tu tá discutindo uma coisa que nós concordamos. Não existe debate. A única questão é qual seria o cenário possível. Não, peraí, peraí, peraí. Tem que ver, tem que combinar com o Damião, tem que combinar com o Damião, você quer. Porque assim, hoje, contrato do Damião no Japão... Desculpa. É tipo... Bem mais de milhão, tá? Ele não ganha um milhão por mês. Ele ganha muito mais do que um milhão por mês. Eu acho que o nosso debate acabou de morrer. Respeitando o nosso debate, ele acaba de morrer. Por quê? O Pedro Oliveira coloca no grupo do WhatsApp aqui, né? Eu sei que a gente não deveria mexer no celular sempre no programa, mas é muito relevante pra mim. Ele botou aqui. Os últimos gols que nós estamos mostrando são os últimos gols do Leandro Damião. Porém, o último gol dele foi em agosto de 22. Ele tá na reserva agora? Agosto de 22. Chega. Bom, mas o lateral não joga desde maio de 22. Não, não, peraí, mas o centroavante, se ele joga e o último gol foi em agosto... Deu, né? Não dá pra trazer, né? Não dá pra trazer. Ribeiro, por isso que eu não trato com regra geral, tá? O Arangue estava há muito tempo sem jogar, né? Não, peraí, mas ele tá jogando. Não, não. Tava machucado, mas... O Daniel tava machucado também? Só um pouquinho. Não. Não sei. A informação é que ele tá na reserva. Tu não vai contratar o Damião pelo que ele fez no Japão. Se tu for contratar o Damião, é pelo que tu conhece o jogador. Claro. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. O Luiz Adriano não veio pelo que ele tava jogando na Turquia. Ele veio porque o Inter sabe quem é o Luiz Adriano. E apostou numa recuperação. E já aconteceu. O que aconteceu? Se o Luiz Adriano jogasse o que ele jogou no Shakhtar, o que ele jogou, o que fez ele ir pro Milan, ele nem vinha pro Inter por 200 mil. A tua tese se esvai num nome que eu vou te dar, né? Tu falou assim, ele não vai contratar o jogador pelo que ele... Trompou contratar pelo histórico. Tem que contratar pelo que ele tá jogando. Se tu fosse vice-futebol do Grêmio, o Suárez não vinha. Não ia ser contratado, porque no Nacional, o Suárez não fez nenhuma exibição. O que a gente pode até dizer, puxa vida, ele tá em forma ainda. É como assim, meu neguete? O Suárez foi contratado pelo Grêmio pelo histórico. Tá, mas ele foi o artilheiro do Nacional no título do Nacional? Tá, mas o campeonato Uruguai é o campeonato gaúcho, né? É, mas também, mas ao mesmo tempo, eu entendo, eu tô entendendo onde que tu quer chegar, só que não dá nem pra comparar um com o outro, né? Não, eu tô falando só que os jogadores também contratam. Nem do histórico. Mas é que os jogadores também contratam pelo histórico. Mas é que, perfeito, meu neguete. Apostando na recuperação. Perfeito, mas olha o número aqui. Tu acha que o meu neguete contratou o Edenilson por ele que ele tava jogando no Inter, ou pelo histórico? Pelo histórico. Não tá jogando, né? Também se faz contratação. E não tá jogando. Não, não tá, mas assim, é normal que os clubes façam contratação. Também pelo histórico. Tudo bem, mas tu não acha que a tendência é que o histórico seja inferior ao fato de ele estar jogando no momento? Não. O dado que tu colheu aí com o Pedro Oliveira, de que o Damião, o último gol que ele marcou foi em agosto do ano passado, é, no mínimo, preocupante e revelador. Nessa edição do campeonato, vamos lá, ele é reserva, ele entrou, ele foi titular, ele foi titular apenas duas vezes e entrou em cinco oportunidades. Na primeira divisão? Na primeira divisão. Ele não marcou nenhum gol. Os jogadores, os atacantes que mais jogaram, tem 23 e 24 jogos. Inclusive, tá o Marcinho aquele, tá por lá, é um outro atacante que tá entrando lá. Só que assim, ó, então assim, ele é reserva, reserva, e tá entrando pouco nas partidas. Mas em 2023 ele tem sete partidas no campeonato do Marconi. Mas não tá super dimensional, eu acho que tá tendo confusão, hein? JB e Lucas Dias podem nos auxiliar. Então, se eu não tem um menino de 17 anos que empilha a gol na categoria de base? Lucas Dias! Ricardo Matias, o Ribeiro deve estar se referindo. É isso aí. Que é 2006, da seleção de base também. Tá bem. Tá. Aí tu faz o que com esse cara? O Lucas já não consegue jogar. Aí tu tem o menino que tá querendo aparecer. Aí o que que o Inter faz? Não, não, não. Você diz que o trabalho do Gross não traz ninguém, não revela ninguém. Não, só tem um maldato. É maldato. É, tá. Aí, o que que tu pega? Ó, não vamos apostar nesse seguri aí. Não joga nada, né? Não joga nada. Vamos trazer mais um cascudão, hein? De 30 e quase 35 anos e não fala não é assim. Tu vê que é absurdo o Internacional ter contratado o Ener Valencia, né, Ribeiro? Tinha esse menino de 17 anos aí pra poder jogar, né? E pareceu uma crítica do Daleozinho, uma boa crítica. Não, não é assim. É uma coisa meio mal caráter do Daleozinho, mas não tem problema. Também, mas ele tem razão, né? Pode até ser mal caráter, mas ele tem razão, né? Não, não tem isso a porquê. Não, tem razão nas duas coisas. Mal caráter e, tô certo, até resolver os seus problemas. Na tua linha, o mercado não seria contratado também, né? Não, não. Eu vou explicar pra vocês. O Ener Valencia foi contratado pra resolver os problemas do Inter. E esse menino de 17 anos não vai salvar o Internacional. Não, isso aí não. Ele tem que ser o reserva do Ener Valencia. Eu quero te dizer o seguinte, que o Ribeiro preparado... Nem o Hendrik, que foi contratado pelo Real Madrid, joga no Palmeiras. A gente tá tratando... Preparado. A gente tá tratando... O Ribeiro tem total razão. A gente tá tratando a contratação... Não, olha só. Eu discordo. Mas não, tu é liberado pra discordar. E eu estou dizendo que, na minha ótica, o Ribeiro tem uma coerência, um ponto. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Porra, ele tem coerência. Eu discordo de novo. Se ele tem coerência, ele tem um ponto. Faltam 44 pontos pra ele também. Um ponto, ele vai ser remorçado. O Inter queria esse pontinho pra, sabe, fugir um pouquinho mais ali e tal. Jogar tranquilo a semifinal. Mas assim, o Ribeiro tem um ponto. Se a gente vai discutir... Eu não tô nem dizendo que é a verdade absoluta de fato. Até que ninguém tem essa verdade. Mas se a gente vai discutir o seguinte... Não, vamos trazer aqui. O Leandro Damião chega aqui. É titularíssimo do Inter. Não se contesta. O Luca vai subir. O Matheus Amoroso, depois, que é atacante lá, que é de mais de velocidade, vai subir. O Enzo Costa também vai subir e tal. E a gente vai preparar essa gurizada. Beleza. Então, aí é uma outra história. Agora, se tu chega assim, ó. O Ener Valencia vai jogar. O Luca vai ser o segundo. O Luca vai pro Goiás. O Damião vai ser o terceiro. Aí a gurizada era a base. Não, não, não. Para um pouquinho, gente. Pô, então daí tu pergunta. Pra que se o Damião vai jogar 10 partidas no ano? Isso é o que eu sempre discuto que os caras fazem nos clubes. Eles pegam um lateral. Não, não, não. Aí o Luca vai pro Goiás. O Enzo vai pro Goiás. Tudo pro Goiás aí. E o Damião fica aqui. Não, para aí. Só um pouquinho. O Ribeiro defendeu a ideia que esse menino de 17 anos serve pra ser um reserva do Ener Valencia. Tá bem. Aí o Internacional vai, hipoteticamente falando, vai pra uma decisão de competição. O Ener Valencia se machuca. Ou tá suspenso. Tu acha que o jogador, que o menino de 17 anos vai ter a capacidade pra segurar o Rojão? Depende. Se tu tiver preparado ele, se tu tiver preparado... Hoje não, né? Joga, né? Agora se tu tiver... Nem o Luca hoje seria suficiente. Olha... Porque o Luca não joga. O Luca não tá preparado pra substituir o Ener Valencia hoje. Não, não, não. Não tem sequência. É surpreendente. O Luca tá preparado pra entrar no decorrer de jogos do lugar do Ener Valencia. Tanto é que entrou em jogos importantes da primeira fase da Libertadores e foi bem. Não, o que ele falou foi outra coisa. O Ener Valencia está suspenso e tu fica na mão do Luca. É surpreendente. É isso que ele falou. Não, não foi do Luca. Eu falei do outro jogador. O Luca não tá preparado. Nem o Luca tá preparado. Porque isso aí se chama assim... Projeto. Tu tem que ter um projeto de aproveitamento da base. Que é o que os clubes não têm. Pra eu tomar um pauzinho também. É surpreendente, mas o Ribeiro tá muito certo. Olha, curiosamente, nessa sexta-feira... Ele tá muito certo. O problema principal do Leandro Damião é o princípio. É quando tu começa a temporada e a primeira vez que o Luca ganha uma oportunidade de fato já se passaram cinco meses. O Luca resolveu pro Inter na primeira fase da Libertadores da América, salvo ninguém lembra. Eu tava lá em Medellín. A Band me mandou pra lá. Eu tava lá. O Luca salvou o Inter lá. Foi brigar por uma bola que ninguém queria brigar. Numa ponta esquerda, botou a bola na área, o Inter fez o gol, trouxe um pontinho lá de Medellín. Então, assim, o problema é o princípio. Tu não testa esses caras. Tu não sabe se ele tá pronto ou não. Por que o Inter vai atrás do Daubert pra lateral esquerda? Porque o Inter deu chances pro Taúl Lara, ele não funcionou. Aí tu pega e vai ter que contratar um cara pra substituir. Hoje, tu não sabe se o Luca vai dar certo ou não pra substituir o Ener Valência. Daniel, nós estamos falando internacional, mas um rápido parêntese em relação ao Grêmio. O Grêmio não precisa contratar o centroavante reserva pra substituir o Soares. Por que não? Não, tem o André Henrique, hein? Acho que é uma chinelada de você. Desculpa. Não, mas daí não fez nenhum sentido, Daniel. Daniel, tá tudo bem que tu... Faz parte do debate, assim. Mas tu usar os exemplos que a gente já sabe que não vão dar certo, isso aí acontece toda hora. O Zinho, por exemplo, foi tentado, não deu. Vai lá pro futebol português. O Pedro Clemente... O Zinho só foi tentado porque não tinha outro. Se tivesse, não ia ser. Não deu certo, foi liberado. Entendeu? O jogador não tem que jogar porque é jovem ou não tem que ficar porque é velho. Ele tem que ficar porque é bom. Tá, mas é que assim, a gente citou aqui o... Três pontos. O Dalbert. A gente citou aqui o Dalbert, né? Dalbert. Dalbert como se tivesse a centro do ar. Tá? O Dalbert como um exemplo. Mas o Dalbert vai brecar, por exemplo, o surgimento do Rangel. O atleta esquerdo que tá treinando já há um bom tempo. Veio do Atlético Paranaense há um bom tempo. Ele treina com um profissional, desce, está nessa situação. Só que eu respeito. Se o cara olhar e dizer assim, peraí, eu tenho o René. Mas eu tenho um cara que jogou na Inter de Milão. Que os franceses adoram. Que lá foi muito bem. Que há quatro, cinco anos custou 20 milhões de euros. E tu vai fazer a tentativa. Só que aí, também, eu não sou definitivo. E eu olho o seguinte. Tá. Mas o Rangel tem 20 anos. Aí, daqui a pouco, a gente vai ficar nessa de lapidar, lapidar. Tem que valer pro Inter o que vale pro Grêmio. Vale pra tudo. De lapidar, lapidar, lapidar. E fica assim, esperando. Aí, o que acontece? O Bitelo vai explodir com 23 anos. Exato. Mas aí, aí... E aí, quando for vendido, a gente vai ficar aqui e vai dizer. Ai, mas como é que não pagam? Claro que não vou pagar. O cara tem 24. Mas aí, o que acontece? Aí é que existe, na minha opinião, um grande problema dos nossos clubes. E não é nas ruas do canal só, tá? Isso aí, vamos pegar o futebol brasileiro. Que é o critério de avaliação. É quem é que avalia? Quem é que faz o diagnóstico? Às vezes, o Meneghete... Aliás, às vezes, não. 99% fica na mão do treinador do time principal. Ele é o único que avalia. Deu certo ou deu certo? Eu quero ou não quero? Não existe processo. Existe uma escolha pessoal. E tá errado. Não pode ser assim. Olha só, vamos...